Aí o outro pulou já que nem sei, o T Eu tava procurando o botão que fala aí eu acabei pulando O que parece ser que cês... Infelizmente Eu não sei nem onde cês tão, velho Cai aqui embaixo mesmo, aqui mesmo, aqui embaixo É ó, a gente é foda Já cai na safe zone Ah tá, achei vocês Mudou o método de... De jogo? Não Tamo lascado Só meu monitor não trolar Aí ó, caiu ninguém aqui, cara Vai lá do bom Eu acho que ainda cai aqui Eu não sou ninguém A gente é ninguém Ah não, de novo Eu vim da Bahia mano, não vem ninguém Quem te comeu? Nossa 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 Pessoa nenhuma Ha 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 Porra Quebravo agora, cê é louco Você que jogou a granada? Foi Pessoa Vamo ver Vamo ver Vamo ver Vamo ver Ximando a bunda Que eu vou atrever você agora Vamo ver Vamo ver Vamo ver Vamos lá, vamos lá! É muito além do templo dele, né, filho. É o quê? Michael Jackson, era muito à frente do templo, velho. É o tipo de música que você bota a qualquer ritmo e dá certo ainda. Essa Barwill é boa? Colete dois aqui, é boa. Ah, vou tirar. Ah, para, formiga, carai. Borracha. Tem colete dois aqui. Ah, certo. Uhu! 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 Ahum да, olá! O que é isso? Só fui descobrir depois que aquele clipe que ele fica andando na calçada e vai acendendo a luzinha Era um defeito que tinha no clipe Sim Não é que é um defeito, né? O cara da iluminação não conseguia acender todas as luzes Aí ele falou, beleza, pode deixar comigo Quase que acende Fala se que acende, aquela ali, aquela ali, aquela ali Ah, os bagulho estavam com problema, ele inovou É, isso Era pra acender todas as luzes Aí, tava com problema Aí ele falou assim, beleza, qual que tá acendendo? Essa daqui, essa daqui E foi dançando só onde tava acendendo Aí parece que Onde ele pisa, acende, tá ligado? Caralho É muito foda Michael Jekka era foda Ó, carregador estendido aqui Mira holográfico aqui Se alguém acha a bolsa aí, só me avisa Por favor Quem usa a bolsa é a mulher Ou a mochila Bolsa Bolsinha É a perua da latinha É a perua da latinha O anexo antes que já tá Ah não, monitor, começa não Por favor Seu monitor sente a falta dos amigos Que você deixou no caminho Nossa senhora Já dá Eu tô até em mim na consciência Alex, Alex Atrás de você Tem kit aqui, ó Ó, atrás de você, cuidado Ali, ó Que montanha linda Tem kit ali É É É Ó, tem uma Que bu Tem um kibo 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 é foda Kibo 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 Slice? Isso É É É Eita P*** O gás Eu saquei o... O pedidrogas Ei, carol, gás Ah tá aqui A gente tá seco Tá seco Tá seco seis Seu seco seis O gás Eita P*** O que que é isso aí, cara? Nossa Eu tô tomando outros pipoca aqui, mãe Da onde? Eu pro saber Se eu soubesse eu tava revidando Da frente é... Um e a cinco Me derrubou aqui. Me derrubaram aqui. Tem nem ideia. Oh, 165. Fura lá o outro lado. Derrubei o cara aqui. Chega aqui. Chega aqui. Para aí. Olha que o nosso amigo Rambo está cuidando. É o X4, gostei. Vamos embora. O cara vai andar. Estou me recuperando aqui do bagasse que eu tomei. Caralho, achei o cara parado aqui. Quando ele está com os amigos ele mata. Ele não morre, ele mata. Pois é. Exemplo, né? Porra. Não tinha não? Não tinha não, cara? Não tinha o caralho. O gás está chegando aí. Vamos embora. Mentira, estou multiando. Tem uma QBZ aqui, se alguém quiser. Não, só quero o kit. Isso, vamos embora. Valeu. 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 Eu só sei as músicas do kit. Eu só sei as músicas do kit. Eu só sei as músicas do kit. Travou o CD. Que, mãe? Que que é? Fala pra fora. Vira aqui o pulo. Mãe? Cabe três aqui ou só dois? Não, só dois. Certeza? Ah não, cabe três. Ah, acho que cabe três. Ah, vai até o Alex ali, a gente espera. Oh? Tiki, tiki, tiki. Meu Deus do céu. Oxi, mano. Caramba, me atropelou, adianta. Aqui é emoção, filho. Não tô enxergando nada, velho. Aí não. Já nos deu isso. Vai que não dá nem pra cortar a pena a água aqui, velho. Tem que pegar a porra da estrada. Oh, cara, samba. Nós vamos ter que nadar. Vamos, não. Vamos, é. Vai no lugar com mais terra ali, fulso. Esquerda, 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 garotinho. Aí, ó. Aí, tá bom, tá bom, tá bom. Ó, Alex, esse estilo do time, fulso. O cara na cantina. O motorista foda que você é. É, mano. Eu que peguei aqui, fica pra trás, otaku. Ainda vamos entrar aqui, pô, fulso. Bora. É pra gente ir mais longe. Como é que sobe? Aperta pra cima. Pra cima. É, joga pra cima, o motorista. Joga pra cima. Joga pra cima. Vai roubar pra cima e vai simbora. Nada mal. Vai, Vitor e Leo. Joga pra cima. Eu tava pensando no terração. Também. Que legal. É só até o pique segurar, meu pau. Opa, aqui é negão. Mexe, mexe a noite inteira. E eu na minha negra que ele é. Para com isso. Tá bom. Parei, desculpa. Tá vendo? Diga que não quis vir com a gente. Ficou pra trás. Vai fazer melequeira. A gente voltou pro mesmo lugar. Não. Pega o... Ah, tá. Eu tô olhando no meu kit. Não do cara. Toca direto essa música no rádio. Sério? Essa música é bem de foda. Você gosta porque eu falo de você, né? Foda-se a foda. Isso. É homenagem. Pronto. Agora eu peguei uma roupa lamadeira. Dá pra medir o carro blindado. Eu vou melequeira. Eu vou melequeira. Vocês querem o carro blindado? Opa! Você vai spawnar um, é hack? Olha lá. Cadê ele pedindo? Eu vou melequeira. Eu vou melequeira. Eu vou melequeira. Pô, na minha época não tinha essas coisas na tela, não, é, velho? Mas e aí, vai vindo do céu cá? Vai, vindo de avião. Então não é mais fácil pedir um avião e a gente fica vivo no mapa? Olha, ele tá descendo aí, ó. Fica esse porta aí. Caralho, eu tô piscando. Tem nada. Isso pra mim, eu não tô vendo porra nenhuma. É? Ah, tá. Aquele outro drop tá chegando ali, é dos caras. Ó. Ah, tá longe. Cara com isso, cara. Na moral, mano. Como é que você perde um carro? Vou pedir um carro. Não dá, tem que achar o do sinalizador. Cara atrás, cara atrás. Aonde, meu Deus? Ali na rua. Você me diz que foi. Não, não vou não. Oh, guys. É o carrinho comum, eu tô no cu. Comum. Comum. Que esperta esse cara aqui, cara. Tá vindo da sua esquerda. Eita porra. Não passa uma tiraxura. Não passa uma tiraxura. É o carrinho comum, mas ele é blindado. Pera aí, cara. Tá todo mundo aqui? Tá todo mundo. Todo mundo pronto. Todo mundo pronto. Só não bate muito senão que eles podem, cara. Ué? Ele não é blindado? É. Que porra de carro que é esse que você arrumou pra nós? É. Não te bala, não. Não te batendo. Porra. Opa. Ainda bem os caras mandaram o tanque cheio, né? Porra. Pelo menos esse carrinho pagasse correr, hein, mano. Mais que os outros, por sinal. É blindado, não é turbinado. Onde você quer ir, Alex? Sei lá. Estamos no meio da safe já. O que me resta é só a minha penha janela aqui, ó. Porque na frente não dá pra ver nada. Ah! Ando devagar, porque já tive pressa. E leva esse sorriso. Porque já ri demais. Porque já ri demais. Eita porra! Que isso? 310 Ah, já vi Me derrubaram aqui Aqui, lá da pedra Onde eu tô aqui Ah, já foi Me derrubaram também Baixa, brito Tá atrás da pedra, meu nome Ah, mas tem cara pra caralho aqui, mano Vocês tão ouvindo? Já morrendo Tô, tô respirando Não, porque eu uso remédio pra respirar Eu também Então, tamo junto